Olá pessoal, eu sou a Edva, técnica de nutrição e dietética e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço o meu pãozinho de batata temperado. Esse pãozinho ele é uma delícia e cheio de segredinhos, então não pule em nenhuma etapa, observe todas as dicas, todos os segredos e depois volta aqui e fala pra mim como ficou seu pãozinho. Prontinho pessoal, olha só essa textura, é normal ficar assim, parecendo uma vitamina, por conta da batata que nós colocamos no liquidificador para bater com os outros ingredientes, tá certo? Agora nós vamos colocar um pacotinho do fermento e vamos colocar também a salsinha picadinha. Eu não tinha aqui a cebolinha, às vezes eu coloco cebolinha também junto com a salsinha, mas a salsinha é o principal. Agora nós vamos mexer e vamos deixar aqui hidratando um pouco. Eu deixei mais ou menos uns 10 minutos, tá certo? Vamos deixar aqui, prontinho, olha só como fica. Fica parecendo uma espuma, olha aqui no cantinho, estão vendo? Pronto. E vamos colocar essa farinha de trigo aqui. Essa farinha de trigo ela não tem fermento e ela é uma farinha de trigo de ótima qualidade. E eu quero que vocês observem como eu estou mexendo. Sempre mexa assim, em círculos, assim, tá certo? Prontinho, o ponto é esse. Uma massa bastante elástica. Agora vamos pegar uma vasilha, passar óleo em toda a lateral, em toda essa vasilha, para que a sua massa não grude. E nós vamos colocar aqui a nossa massa, passar mais um pouco aqui na lateral, para não grudar. E vamos colocar essa massa aqui. Agora, cubra com plástico filme. Eu gosto muito de usar esse plástico filme, porque não deixa nenhuma corrente de ar entrar. Principalmente porque a minha cidade é uma cidade fria. Eu não gosto de colocar um paninho, um pano de prato, ou qualquer outro pano. E eu não vou dizer para você por quanto tempo você vai deixar, porque isso depende da temperatura de cada cidade, tá certo? Vá no olhômetro mesmo. Dobrou de tamanho, pronto. Olha só. Prontinho, dobrou de tamanho. Essa massa é uma massa que ela gruda na mão, tá certo, pessoal? Então, nós vamos passar... Olha só como é que ela gruda. Ela gruda mesmo. É normal, é característica desses pãezinhos. Pãezinhos delícia, todos eles. Agora, vamos passar o óleo na mão. Passe bastante na sua mão. Assim. Mais um pouquinho. Isso. Deixe sua mão bastante untada. Essa forma está untada somente com óleo e farinha de trigo. Faça assim nos dedos. Pronto. Agora, pegue uma quantidade e você vai fazer como se fosse uma massinha empurrando para dentro. Olha só como eu faço. Observe. E agora, você coloca aqui entre o polegar e o indicador. Vou fazer outra para que vocês possam ver. Passar mais um pouquinho de óleo. Pegue. Como se fosse uma massinha. Gente, essa massa é tão boa. Mais um pouquinho, coloquei aqui embaixo. Coloque entre o seu polegar e o seu indicador e faça assim. Prontinho. Prontinho. Agora que os pãezinhos estão todos modelados, eu cobri com papel filme e vou deixar aqui mais uns 30 minutos até que ele dobre de tamanho. possa ser que na sua cidade não precise deixar 30 minutos, mas dobrou de tamanho, olha só como eles estão. Agora, eu vou tirar esse plástico filme e vou levar no forno. Prontinho, pessoal, olha só que belezura. Olha só, fica assim com essa aparência parecendo que tá cru, viu? Mas não tá cru não, viu, pessoal? Vamos deixar esse negócio aqui esfriar. Prontinho. Deixei esfriar 10 minutinhos. Agora, manteiga e queijo. Uau, olha só, pessoal, que belezura. Agora, o cheiro está maravilhoso. Vocês precisam fazer na casa de vocês. Vou pegar aqui do meio pra que vocês possam ver a textura desse pãozinho. Olha só. Gente, que coisa linda. Olha só. Muito, muito, muito macio. Vocês precisam fazer na casa de vocês. Pessoal, uma dica aqui pra vocês rapidinho. Esse é um tipo de pãozinho que você pode produzir um dia antes. Você cobre com papel filme e no dia seguinte ele ainda vai estar super macio assim, tá certo? Vou mostrar pra vocês. Aqui, pessoal. Aqui é no dia seguinte. E olha só como ainda está macio. Super macio. Eu produzi esses pãezinhos ontem. Olha só a textura dele. E eu vou cortar aqui pra que vocês possam ver. Uma dica, pessoal. Esse pãozinho, ele serve para rechear também. Pra você rechear, você pergunta o seu cliente qual o sabor que ele quer e você recheia. E outra dica muito importante. Recheio no dia seguinte fica muito melhor. Fica um pão mais firme, tá certo? Aqui é outra dica de vendas. Você pode colocar em um prato de isopor. Passar o papel filme. E ele dura até dois dias. Mas não se preocupe que vai ficar super macio. Tá certo, pessoal? Fica a dica aí. Dá o seu joinha. Se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo. Um abraço. A receita está incrível. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Obrigado.